Olá, boa noite. O comércio projeta a retomada gradual das vendas com a redução dos juros básicos da economia. Com um corte de 0,75 ponto percentual anunciado pelo Banco Central, a Selic caiu para 13% ao ano. Mas como devem se comportar os consumidores? E o que a gente confere agora na reportagem de Carlos Vogt? A queda nos juros nada mais é do que a diminuição do custo do dinheiro, o que torna o financiamento a longo prazo mais sedutor para as empresas. A consequência, segundo este economista, é que o poder de investimento fica maior e as possibilidades de expandir os negócios muito mais atrativas. As empresas que estão lá com o maquinário ocioso ou em novos investimentos sejam remobilizados. Começa a aumentar o apetite das empresas para realizar investimentos. Isso é bom porque vai gerar renda, vai gerar emprego, o que vai fazer elevar o PIB. Já para o consumidor, o reflexo mais imediato vem em forma de crédito, avalia este outro economista. Segundo ele, o que se viu no ano passado foi a queda na procura por esse tipo de pagamento. Uma reação direta à diminuição do poder aquisitivo das famílias. A gente espera que a renda do consumidor volte a crescer até o final deste ano. Com isso, ele não só vai ter acesso a um crédito mais barato, mas também vai ter mais dinheiro para poder pagar por ele. Mas apesar da redução da taxa Selic ser vista como positiva, especialistas em educação financeira andam receosos. A preocupação dos economistas é como os brasileiros vão reagir à queda nos juros e à consequente diminuição no preço dos produtos. O que não pode é sair comprando como se o país não vivesse a pior crise econômica dos últimos anos. Agora é hora de economizar e saudar dívidas. E parece que os nossos entrevistados fizeram o tema de casa. Se o preço das coisas cai, tu compra tudo que tu vê pela frente ou só o essencial? Só o essencial. Por quê? Porque o lance é economizar, guardar dinheiro, pensar no futuro. Tu vai comprar demais e depois como é que vai pagar ou vai gastar muito se for comprar vista, né? Então tem que ter uma cautela. As exportações gaúchas fecharam 2016 com queda de 5,4% em relação a 2015. Conforme a Federação das Indústrias, as vendas externas do Rio Grande do Sul somaram 16 bilhões e 600 milhões de dólares. O resultado negativo teve como principal causa a retração dos embarques de commodities agrícolas, puxada pela soja e pelo trigo. As exportações da indústria também recuaram, mas com menos intensidade, por conta da venda de uma plataforma de petróleo e do crescimento significativo dos embarques do setor de celulose e papel. Violência contra a mulher. Segundo dados da Secretaria da Segurança, o Rio Grande do Sul registrou no ano passado 99 feminicídios, um aumento de 32% na comparação com 2015. E uma das iniciativas para mudar essa triste realidade é a ampliação do uso de um aplicativo que ajuda a proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Cinco em cada 100 mil mulheres brasileiras vão morrer esse ano por causa da violência doméstica. É o que dizem as estatísticas do Observatório da Mulher. Em metade dos casos, o agressor mora muito perto. São familiares ou companheiros. Morrer ou se salvar pode depender do acesso a um telefone. Então, verifica a necessidade de ligar para alguém, para o 190, ou ligar para um familiar, para que avise a polícia que está acontecendo tal coisa. É bem possível que, de frente, na frente do agressor, ele vá, então, se insurgir mais ainda contra ela. Muitas mortes acontecem porque nem sempre a polícia consegue chegar a tempo de evitar os crimes. Agora, um projeto piloto pretende aproximar as mulheres da proteção policial, com a ajuda da tecnologia. Um aplicativo para celular criado pela ONG Temes conecta a mulher que corre risco com o centro de policiamento da capital, que recebe os pedidos do 190. Um toque discreto no celular e informações sobre a situação de violência enfrentada pela mulher são fornecidas na hora, o que agiliza o atendimento. Essa prioridade da mulher que está em risco de vida, que já foi avaliada pelo judiciário, que ela está em risco de vida iminente, já vai para a polícia como risco prioridade 1. Como prioridade 1 de emergência, junto com outras ocorrências que também colocam em risco a vida das pessoas. Um acordo de cooperação firmado pela Justiça, órgãos de segurança e a ONG vai permitir que 14 mulheres selecionadas pelo Poder Judiciário usem o aplicativo. Quatro do bairro Restinga já participam dos testes. Uma delas usou o botão do pânico quando o ex-companheiro agressor chegou em uma festa onde ela estava. Foi uma relação conturbada, um final de relacionamento mais conturbado ainda e esse agressor ele não ia medir esforços para atingi-la. Então esse foi o momento em que o aplicativo funcionou e teve essa vida salva. Foi deflagrada nesta quinta-feira a Operação Tormenta para combater crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A polícia civil encontrou irregularidades em contratos de limpeza de bueiros a cargo do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. A investigação constatou que uma empresa prestava o serviço para o município sem vínculo contratual. Na ação foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e cinco de condução coercitiva na capital e em Novo Hamburgo. E depois do intervalo veja a previsão do tempo para todo o Estado. E com a possibilidade de aumento no preço das passagens, usuários de ônibus da capital reclamam da qualidade do serviço. Nós já voltamos. A sexta-feira vai ser de tempo firme e calorão no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco garante predomínio de sol em todas as regiões e as temperaturas passam dos 30 graus. Em Porto Alegre a máxima chega aos 34. Já na serra os termômetros sobem menos, marcam entre 19 e 31 graus em Caxias do Sul. Na fronteira oeste o calor vai ser mais intenso. A temperatura em Uruguaiana atinge os 36. Em Santa Cruz do Sul, na região central, a máxima prevista é de 34. E em Pelotas, no sul, faz calor de 33 graus. Uma árvore precisou ser removida na Avenida Taquara devido ao risco de queda. A via que fica no bairro Petrópolis, zona leste da capital, tem grande movimentação de veículos e foi bloqueada pela IPTC. A operação contou também com equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da CE. Para a realização do trabalho, a rede elétrica teve que ser desligada na região. No início de fevereiro, as passagens de ônibus devem ficar mais caras na capital. E claro, a possibilidade de reajuste já provoca reação dos usuários, que reclamam da qualidade do serviço. O percentual do reajuste ainda não foi definido. Mas de acordo com a Associação dos Transportadores de Passageiros, o que vai determinar este aumento é a variação da inflação e também o número de passageiros isentos de pagar o passe, que chega a quase 5 milhões de pessoas por mês. O que compõe esses custos? O pessoal é cerca de 50% do custo de transporte, os veículos, o diesel, ou seja, todo o material que precisa para produzir o trabalho. E o que mais influencia? É que todo esse custo é dividido pelas pessoas que pagam ônibus. Então, quanto menos pessoas pagarem o transporte, mais caro fica para quem paga. Segundo a ATP, o reajuste salarial dos rodoviários também impacta em quase 50% no valor da tarifa. A pauta de reivindicações da categoria, com cerca de 8.500 trabalhadores, já foi encaminhada à patronal. A inflação do mês, que encerra dia 1º de fevereiro, mais 3,5% em cima. Também estamos reivindicando para a categoria um avanço de 23,48 centavos, que é o nosso vale alimentação. Considerando todos os fatores que impactam no aumento da passagem de ônibus, é inevitável que a tarifa, que hoje custa 3,75 reais, seja reajustada para, no mínimo, 4 reais. A possibilidade deste aumento não agrada os usuários. Não tem como pagar. Eu, estudante, pago meia e mesmo assim já é... Eu estou pagando 1,87, se for ficar 4, vai ficar 2 filas, já é bem complicado. Levando em conta a qualidade do transporte, é exagerado. A maior parte deles não tem ar-condicionado ainda e a qualidade geral, assim, é ruim pelo preço do... pelo custo da passagem. As melhorias nos ônibus foram estabelecidas no contrato da nova licitação do transporte coletivo no ano passado. Entre elas, a substituição dos carros velhos por novos e a instalação de ar-condicionado em quase toda a frota no prazo de 10 anos. E o ano inicia com uma nova bandeira, a da saúde mental. A campanha Janeiro Branco busca o comprometimento para a construção de uma vida mais feliz. Um desafio cada vez mais difícil diante das pressões e exigências da vida moderna. Quem nos apresenta os conceitos e reflexões dessa iniciativa é a TV Univates. Janeiro Branco. Campanha que nasceu em Minas Gerais, mas que se espalhou pelo Brasil. A iniciativa busca, ao longo do mês, promover palestras, bate-papos, caminhadas, rodas de conversa e diversas atividades para mostrar a importância de cuidar da mente, assim como se cuida da saúde física. Tem, acho que, elementos estratégicos, que é o janeiro e o branco. Então, janeiro, por se tratar de um mês de início de ano, então também onde as pessoas estão, talvez, refletindo, construindo perspectivas, propostas de vida, projetos de vida, avaliando um pouquinho o que passou. E nesse processo de avaliação, planejamento e perspectiva, exige um movimento de interiorização. Janeiro Branco tem o objetivo de discutir e debater a saúde mental. A campanha da visibilidade à saúde emocional na perspectiva de ações preventivas da vida moderna. Nós construímos também o nosso modo de vida e, nesse modo de vida, podemos estar mais próximos do adoecimento ou da saúde. O mês não vem com a ideia de trabalhar doenças específicas, como novembro azul e outubro rosa. A ideia é falar sobre práticas que auxiliam no bem-estar, na saúde mental. O modo integral de vida, né? Então, a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade das minhas emoções e a forma como eu me comporto, como eu me movimento na vida. As interações que eu faço, os vínculos, os desejos, tudo isso está dentro do universo mental, que não se reduz ao cérebro, né? O mental é mais amplo do que o cérebro. E para se ter boa saúde mental, algumas iniciativas podem ser tomadas. Então, as práticas psicoterapicas são práticas importantes de auxílio, tratamento e cuidado. E outras práticas, como hoje a gente sabe da importância da meditação, né? Sim, de fato, as atividades físicas também são importantes. A alimentação, o sono, tem uma função super importante, né? Para o nosso equilíbrio físico e mental. Momentos de estresse, dificuldade podem prejudicar a saúde. O importante é ser forte e buscar no dia a dia momentos que te proporcionem felicidade. E nós encerramos o programa de hoje com imagens da apresentação realizada no centro de Porto Alegre para divulgar a programação do 7º Festival Internacional Sesc de Música. O evento acontece de 16 a 27 de janeiro em Pelotas e vai promover diversos espetáculos gratuitos. Mais de 450 profissionais do Brasil e do exterior vão participar do encontro. E nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música Música